Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Meu irmão e irmã, hoje é 23 quinta-feira e nós vamos então escutar o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia Depois Jesus disse a todos Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la E quem perder a sua vida por causa de mim vai salvá-la Com efeito de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem meu irmão e irmãs Jesus Ele nos diz Que Ele veio ao mundo para servir, para se doar, para morrer em prol da humanidade E Ele nos convida Olha, quem quiser seguir a mim faz o mesmo Deve combater o bom combate, morrer para o pecado, dar a própria vida E Jesus lhe diz assim Do que adianta o homem procurar saciar a sua vontade Os prazeres da carne, ganhar dinheiro, sucesso, estudar, trabalhar Se vai embora e não leva nada deste mundo E ainda corre o risco de perder a própria vida eterna Porque não se converteu Então nós possamos priorizar aquilo que realmente vai ficar para a eternidade O homem novo que deve nascer em nosso coração Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmãs Que Deus vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquemos em paz Que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus